Então pronto galera, estamos aqui no novo mapa, botei pra gravar, então partiu, partiu ver como é que é esse mapa, vamos jogar de que, de Mei? Vou jogar de Junk, cara, porque eu peguei skin nova dele, vambora, vambora galera Eita, briguita já aqui mano, isso fica preso aí Oh oh oh, 1x0 já hein, 1x0 já hein Cara, eu tava, eu tava tipo muito preso galera Galera, comenta pra mim aí como é que tá o som do jogo tá Como é que tá o som do jogo, se tá muito alto, se tá muito baixo, se minha voz tá muito alta Oh, peguei um ainda mano Tá pera, aqui não tem saída Oh oh, onde eu fui velho, what the fuck Caraca galera, vocês viram onde eu voei velho Que sinistro Tá bom, tá tranquilo o som? Beleza então, vambora Não queria deixar tipo muito alto o som do jogo, nem muito baixo, porque tipo vai virar gravação depois né Então Eu tenho que ficar em lugar fechado Eu tenho que ver aqui como é que rola Oh, esse aqui é o meio do mapa velho Oh, o cara me acertou o Elix voando velho Vou sair lutando já Filho da mãe velho Filho da mãe velho Filho da mãe, filho da mãe, eu tô pra fugir da minha ult Filho da mãe Nossa, faz muito tempo que eu não jogo Overwatch velho Tô jogando só praticamente Fortnite velho Não sei nem os comandos diretos disso aqui Não Eu caí Não, não caí ainda Eu vou melhorar galera, eu vou melhorar Calma aí Primeiro jogo do dia Primeiro jogo da semana na verdade Vem, vem Caraca, que Doomfist insuportável velho Acho que eu vou ter que trocar de herói velho Queria jogar tipo com o Junk por causa da nova skin Mas não tá bom de Junk não Pô, finalmente peguei um Tem que jogar no lugar mais fechado aqui com o Junk Ah, dane-se Dane-se, dane-se a ult Não tem problema Eu achei um spot bom aqui, hein Esse lugar é bom pro Junk, hein Gostei Morre Morre Boa Consegui pegar ela também velho Show de bola Ai, morri Ai não, tem um Soldier aqui velho Help Quase peguei ele ainda, mano Se ele ficasse na trap eu matava, eu acho Ó, tem uma plataforma de pulo aqui também Tá, eu fiquei meio perdido agora na hora do Na hora da plataforma Vem cá Tracer, você vai ficar correndo? Deixa eu voltar pro meu spot velho Meu spot aqui é muito bom velho Ó, esse spot eu tenho cura Consigo pegar tipo um lugar meio fechado Cara, tô soltando duas bombas sem querer velho Ai não Eu vou jogar outra depois com outro herói, mano Junk não tá dando certo nesse mapa não Enxatou é tão bom o Junk, velho Aqui eu não tô me adaptando ainda direito O que? O que? O que? O mapa abre no meio velho O que? O que? Vocês sabiam que o mapa abria no meio? Caraca galera, eu não sabia Deixa eu tentar abrir esse mapa velho Calma aí, deixa eu abrir o mapa Tracer Eu vou lá no meio pra ver isso Deixa eu ver se eu consigo Caraca, o mapa abre mano Que show Eu acho que o desenvolvedor do jogo Tinha falado alguma coisa disso E eu não tinha percebido Não, 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 não Vem, não, vem, não, vem Quero quebrar o mapa Ah, ele quebra velho Olha que show Calma aí Dun Calma aí Dun Fish Pô, o cara não sabe brincar velho Eu queria ver o mapa ali velho Caraca, que da hora galera Vocês viram? Pô, o mapa é muito show velho Gostei Pro Deathmatch tá legal Claro que pro mapa tipo Normal não ia funcionar Mas muito legal velho O mapa quebra no meio velho Que show Eu vou jogar mais uma seguida Tá galera Vou jogar mais uma seguida Deixa eu sair da partida aqui Deixa eu buscar de novo aqui Mais uma Agora vamos com o Terói Porque o Junk né Não rolou muito bem não Eu não sabia, eu não sabia Galera, vocês sabiam? Que show cara Eu não sabia mesmo É então Eu também não sabia mano Galera aí ó Tem uns aí que não sabiam Também que abria velho O mapa Eu não sabia mesmo Eu achei que Eu achei que tipo Ia ter um pack ali Ia ser um lugar pra brigar Tal Mas não que ele ia tipo Abrir no meio Depois que você desse dano Eu não sabia disso não Vambora Viajando para a Petra Viajando para a Petra Vamos jogar de Meio He hei Abelinha Meio abelinha Galera Eu não sei do rework da Symmetra ainda Eu não entrei no PTR pra ver Se chegar Se chegar vai ter vídeo Não sei ainda se Se chegou Vambora Vale a pena lutar pelo nosso mundo Hã? Tantantã Cadê todo mundo? Todo mundo no meio do mapa? É o que parece O cara tá me focando hard, né? Eu percebi isso Morre aí, amigão Morre aí, amigão Morre aí, amigão Morre aí, macri Você assumiu a liderança Não Junk lixo Junk lixo Vamos usar a plataforma Junk lixo Liso Oh Cara chato, velho Slumfish De novo ele, velho Caraca Que Doomfish Chato, velho Eu vou evitar ele Eu vou botar Evitar o jogador Na moral Que jogo de Doomfish É muito chato Vem cá, vem Vem cá Vai ficar correndo agora? Vou pegar Vou pegar, vou pegar Vou pegar Fara não se cria Que eu me amei Oh, 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 oh O Widow É assim? É assim mesmo? Ah, não Fala sério Eu saí antes Eu sou muito burro Achei que ia acabar, velho Deixa eu ultar lá no meio do ponto Deixa eu ver se tem alguém Não tem ninguém, velho Quando eu quero ultar Não tem ninguém O que? Onde é que foi meu ult? Não Eu ia jogar barreira, velho Mano, eu tô muito dormindo ainda Na moral Não tá rolando jogar não Ai, tô fazendo cada cagada, velho Ah, eu vou me concentrar aqui Cadê? Nossa, descarregou o tambor, velho Que noob Descarregou o tambor, é noob Parece eu jogando, velho Mano, que herói ridículo esse Doomfist, velho Olha isso Mano, o Doomfist é um herói muito escroto Quem joga com ele, tipo E sabe jogar Destrói, velho Olha isso É uma perereca, velho Na moral, velho Tô levando uma surra do Doomfist Depois eu vou ver o ranking dele, velho Na moral O cara deve ser Deve ser top 500, velho Não é possível Tem alguém em cima de mim Sai daqui, velho Ô, Black Eu vi que você tava falando comigo, hein Eu vi que você tava falando comigo, hein Você fica me focando aí, velho Você fica me focando aí Você acha que é legal, cara Você acha que é legal, cara Ficar focando os amiguinhos Você acha que é legal, velho Não é legal Vou fazer uma meio sniper agora Ah, não, 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 não Fala sério, velho Fala sério, cara Esse Doomfist É muito chato Vai tomar e evitar, velho Mano, que moleque chato com esse herói, velho Pelo amor de Deus, velho Ai Eu errei ele parado, velho Eu errei ele parado, velho Ah, galera Dá um desconto aí, velho Eu acabei de acordar, mano Tá dando pra jogar agora, não Sorry Pelo menos Curtam o novo mapa, velho Pelo menos o novo mapa eu tô mostrando Ó Tipo assim O mais difícil eu faço Que é matar a Phara O mais difícil eu faço Ai, justiça Vem de esfirra Aí não, né Aí não Aí ferrou muito ali Aê 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 Finalmente eu matei ele, velho E morri Ah, tem duas plataformas Tem uma desse lado também Não tinha visto Roubei 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 mesmo Roubei o kill Né, sou desses Sou desses Roubo o kill mesmo Olha isso, cara Sai de mim Desgraça Eu não vou evitar, velho Tô zoando, pô Mas que você é chato Você é, mano Cara, não acreditou em sétimo Acho que é o pior deathmatch que eu já joguei Acho que eu nunca tinha ficado em sétimo na minha vida Caraca, velho Já ia falar Ai, ai, ai Oido aqui, mano Galera, então esse aí é o novo mapa Olha esse Doomfish aí Insuportável, velho Jogou demais, velho Joga muito Então esse aí é o novo mapa, galera Eu gostei, velho Achei interessante Tem que aprender ele, né Mas é muito legal o mapa Show de bola Galera, vou mostrar os outros modos agora pra vocês